Opa, faca, 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 faca! Perguntei ao chat GPT qual era a melhor caixa para sair uma faca 100%, embora ele não me tenha dito a resposta 100%, ele disse-me que estava bastante interessado nas caixas Spectrum 2 e na Gamma Cake. Por isso, hoje vamos abrir 50 caixas de Spectrum 2 e 50 caixas de Gamma Cake. Poxa, salve a cada garacinho, salve que moda, se podem ver. Temos aqui então 100 caixas e é assim, eu não aprendo, eu não aprendo. Eu sei que o CS não dá dinheiro e que isto não vale a pena, mas o que é que eu faço todos os meses? Bimba, investe aí, paga aí as férias ao game. Bem, meus amigos, estamos a falar aqui de 50 caixas Gamma, que são estas caixinhas aqui maravilhosas, e 50 caixas Spectrum 2, que são estas aqui. Ou seja, sem ser faca, é difícil pagar alguma coisa de jeito. Então, meus amigos, no total eu gastei nestas 100 caixas mais as 100 chaves para abrir 475€. Por isso, mais uma vez, vamos rezar, não é? Vamos rezar. Primeira caixinha sem faca aqui, Zés, eu não abro mais, não abro mais, sem faca já estás. Primeira caixa, let's go, o que é que tens para mim? G3 de SG 1 Hunter. Bem, bem. Bem, eu hoje vou ter que fazer aqui várias táticas, Zés, porque eu estou a precisar mesmo de sacar uma faca. Eu não saco uma faca no CS há muito tempo, mas se sacar agora é para vocês. É giveaway, o que sacar aqui é giveaway de faca. Não veio, nem assim. Tec9 Cracka do Pau. Sendo assim, em 2015 um gajo fazia no spec. Abrir a caixa com o nariz. Será que vai dar sorte? Será que assim pelo menos vale alguma coisinha de jeito ou mesmo assim? É o quê? O McTen, olha aí, coisa linda. Vamos precisar. Vamos fazer assim um quick open, quick open. So, o MP. Vamos, another one, another one. Dois quick opens in a row. Pau! M4! Já saímos aqui uma cor-de-rosa, mesmo assim. Quanto é que é isto? Original fábrica, 11 euros. Ah pá, é por isso que digo que não vale a pena, mas eu venho e eu continuo a vir aqui a abrir. Eu não sei, Zé. Eu sei que não vale a pena, mas continuo a vir aqui a abrir. O que é que vem aí? Outras G3s. Bem, vamos descarregar aqui meio dos avalos muito rápidos. Já fiz o J. Callous. Another one. E vai, e... Ah, os G3s. Vou fazer uma seleção de G3s. Ora, sem olhar, sem olhar. Sem olhar, vem aí. Faca aí! Não adianta, posso fazer as macumas que eu quiser. Sem olhar, sem olhar, sem olhar. Um, dois, três. Zau! Mano, outra G3s! Ah, ah, ah. Não dá pá, nem assim. Fora tangas. Hoje, escrevam isto. Peguem no papel e escrevam. Hoje vai-me ser uma faca. Vai-me ser uma faca, Zé. Hoje vai-me ser uma faca. Editor, mete som, mete som, mete som que venha aí, faca! Em três, dois, um... Outra G3s. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete G3s, mano. Dezoito caixas, sete G3s. Eu vou ter pesadilos com a G3s. Não dá pá, não dá pá. Não dá pá. Não dá pá, não dá pá. As facas não saem assim, cara. Vem, vinhos já foram. Eia bem, isto é só lixo, meu. Deus do meu livre. Cada caixa mais achava, vem dizer só que cada vez que um gajo clica, 4 euros, 4 euros, 4 euros, 4 euros. Que merda, mano. Que merda, mano. Foda-se. Oh, sério. O Menos Factory New. Zé, isto vale a 150. Ó pá, vai à merda, mano. Foda-se, pá. Milhares de euros depositados aqui. Vão-me dar uma faca de 150 euros. 150 euros. É gozo. É gozo. Back to back. Back to back. Duas caixas seguidas sem facas. Zé, knife back to back to back. Aí está ela só. Aqui está uma faca em condições. Só que não. Agora acabou. Agora é que acabou. Não, agora acabou, mas é eu. Agora acabou é eu. Eu não vou abrir mais caixas sem essa, Zé. Estão cedo. Zé, estão cedo. Não vou abrir mais caixas sem essa. Isto é de usar com a minha cara, meu. Não, 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 não. Eu passo a vida a abrir as caixas. Passo a vida a fazer este desafio. Para depois, quando saco uma faca, mano. Passado dois anos, saquei uma faca. E dava uma faca de 150 euros. 150 euros? Isso nem um terço deste case opening é. Gostei 475 e dava uma faca de 150. Só lá eu tinha uma faca de 150. É pá, não. Fiquei mesmo satiado. É tão bonito ver ali o símbolo dourado a aparecer, Zé. Mas... Shadow Daggers. Não, mano. Estava a ter sido uma butterfly. Já estava feliz. Não, não. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Depois desta é a minha despedida das caixas de Zé. Estão cedo não me apanham. Bem, eu disse que ia sacar faca e saquei, mas quando disse que era boa, mano. A última caixa, Spectrum 2. Ah, e acaba aqui as 50. Aí está. Logozinho a Star Trek. É só lixo. Vocês podem ver, é só lixo. Só temos uma faca de 150 euros. Mesmo assim não compensou, incrivelmente. É que é possível, não é? E bem, antes de irmos às outras 50 caixinhas, onde é que nós vamos primeiro? É aqui ao grande key drop. Vocês já sabem que clicam aqui em depositar código e é código de esquiva. 10.32 só para depositar e 50 cêntimos grátis. Ah, pois é. Com esses 50 cêntimos, podem sempre abrir aqui a caixa Dominator e ter um sticker app Alex. Ou seja, money app Alex. Podem e devem também participar sempre nos giveaways termos ativos. Neste momento são praticamente 4 mil dólares aqui. Onde temos uma butterfly, uma carambita e uma flipknife. Ainda temos sempre skins altamente sem giveaway. Basta vocês verem os links na descrição ou então passarem pelas minhas lives na Twitch. Também lá, põe como são giveaways no chat. E está lá sempre os giveaways ativos. Bem, gastámos 475 euros na Steam. E eu aqui quero-vos mostrar que 475 euros no key drop vale sempre mais a pena do que na Steam. Isto porquê? Temos aqui uma caixa de 450, ou seja, se quiséssemos apenas num click. Para vocês terem noção, com a faca que sacámos por aí fora, eu devo ter para aí um lucro de 200 euros no total. Depois de abrir as gamas cases e tudo, se não sei faca, é tipo aí 200 euros que a Steam me deu. Por isso aqui, uma única caixa de 450, tenho a certeza que daria mais 200. Meto o meu, meto o meu cu. Espera aí, se calhar não meto. Espera aí, se calhar não meto. Imagina, deu 62. Mas vocês vêm aqui upgrade, fazem assim. E de 102 passa para 204. Por isso, como podem ver, eu dou o meu cu se não der aqui mais 200 euros. Por isso aqui já tínhamos 200. Mas, vamos testar outra vez. 450. Porque também acho que tivemos azar. Acho que sacámos sinceramente a pior coisa. Por isso, agora teríamos aqui facilmente mais que 200 euros. Ou seja, já tínhamos compensado. 478. Tínhamos tido profit. 450 outra vez. Por isso é assim, meus amigos, eu consigo. Eu sei que muitos de vocês não acreditam. Ah, mas deve ser patricionado. E olha aí, cagando a drop. Então este aqui até te passava a saber se este. Olha aí. 1600 euros. Vocês pensam que é para um gajo ser patricionado, mas não é, Zez. O key drop é 100%, mas 100% muito mais worth it que a Steam, Zez. Olha aqui. Steamba, 232. É, qualquer coisa que saquem aqui praticamente é mais que a Steam. Podiam ter o azar que nós temos ali a Vulcan. Mas é muito raro. Como vocês estão a ver, ó. Vamos destacar outra vez 200 e qualquer coisa. 368. Ou seja, estamos a falar de uma única caixa. Claro que vocês podem abrir várias caixas no valor de 450 euros. que nós gastámos na Steam, 475. Imagina que iam abrir aqui esta. 4 caixinhas são 480 dólares. Que é praticamente os 475 euros que gastámos na Steam. Há mais 200, Zez. Quase de certeza. É muito raro não dar. É muito raro não dar. Tipo, e na Steam, nós não tivemos sorte de sacar aquela faca. Porque se não sacássemos... Oh, Finda. 310. Tipo, é difícil. Mesmo que não dê profit, compensa sempre muito mais que a Steam. Percebem? Depois vocês podem arriscar ou não também as skins. Olha aqui, Finda. 854, esta M4. Jesus. Mas se tiverem sorte, ainda ganham mais. Por isso é assim que compensa sempre muito mais aqui. Isso não há hipótese. Bem a quem vier, olha, 2 mil dólares, mano. Ah, também estou a ter uma sorte fodida, não é? Também estou a ter uma sorte fodida. Vou admitir, já estamos com uma sorte caralho. Mas mesmo assim, Zez, é muito raro a vez que não compensa. Mesmo que dê pouco, não dá tão pouco como a Steam. Parem, 206 deu o mesmo que a Steam. E a Steam foi preciso eu sacar uma faca. Porque se eu não sacasse uma faca, tinha mais 50 euros. Horrível. Depois temos aqui mais 200 dólares. Ou seja, aqui podem ver, mesmo que percamos, está sempre muito mais positivo que a Steam. E mesmo a perder, depois tem aqui a chance de dar o upgradezinho. Por exemplo, se verem aqui a cena do upgrade e podem tentar a vossa sorte. Consigo com 44%, por exemplo. Aqui estávamos a arriscar 600 para 1.200. De facto, nem sempre acerta. Aí está. Por exemplo, aqui perdemos 600. Já os vamos ter que ir buscar de outra forma. Prontos, aqui estamos a apostar 1.400 para 2.500. Que assim já recuperávamos, se acertássemos. Em princípio. Está nosso. E está nosso. Ou seja, só aqui, olha o Brut Profit que já não tínhamos. É ridículo, é ridículo. Que drop, é muito bom. Vou falar, depois tem as batalhas de caixas. Aqui também podemos fazer uma batalha de 400. Claro que é um bocado mais arriscada. E aqui vocês têm que pensar bem no que é que vão fazer. Aqui, na minha opinião, é muito arriscado. Mas, por exemplo, se podem fazer uma batalha. 4 caixas de 2 jogadores. Criar batalhinha. E aqui, basicamente, vocês ou levam 0 para casa ou levam tudo. Não se esqueçam que é mesmo muito arriscada a batalha. Ou seja, eu não aconselho batalhas para quem tem pouco dinheiro. É melhor abrir só as caixinhas. Porque aqui é mesmo arriscado. Por exemplo, eu aqui comecei logo com 293. Grande drop. Conta 146. Segundo drop. 30. Conta 28. Estamos para 180. 130 contra 76. Mano, se eu perder agora, até choro. E ganhamos. Ou seja, gastámos 480 e fomos buscar as duas caixas que dá 811. Depois também podem arriscar. Podem ter 3 jogadores ou 4 jogadores. Vamos fazer uma com 4. Claro que aqui, se ganharmos, o prémio é muito maior. Mas o risco também é muito maior. Por isso, cuidado com isso. Olha, a primeira caixinha foi para todos. É horrível. Mas, principalmente para mim, que sei que é 7 dólares. Provavelmente já não vou ganhar esta. Só se sair uma faca ou assim. Exatamente somos o que temos menos. Também podíamos jogar no modo underdog. Porque dá para jogar a que ganha quem tem menos. Este aqui, 350. Exato. Mas estão a ver, por exemplo, 4 jogadores aqui e já vai dar um prémio do caraças para quem ganhar. E, mesmo assim, isto foi horrível. Ou seja, tínhamos ganho. Tínhamos gasto 480 e ganhamos todo logo 920. Este foi mau. Vamos repetir, vamos repetir. Foi muito azar nas caixas. Se sair uma faquinha aqui, Zé, já alguém praticamente é logo win. Epá, começámos outra vez com 7 dólares. Também está a dar tanga já. Ai, bem que isto não está muito famoso para o nosso lado. Aliás, para ninguém. As caixas estão um bocado docequinhas. Sequinhas não. Olha. GG. Sacámos aqui uma MP5 Oxido Oasis 355. E se eles não sacarem faca, ganhámos. Ganhámos porque sacámos faca. Let's go. Olhem. Agora o profit tinha sido 480 e ganhámos 1480. Ou seja, triplicámos o nosso saldo. É muito top, Zé. Por isso, virem aqui o Keydrop. Já sabem. Código de Ski para 10% desconto. Estou a brincar. É 10%. Estou a visitar 50 mil jogados agora. Vamos ver as outras 50 gama cases. Vamos ver se vem outra faca. Tuvido. Vem 50 gama cases. Vamos lá. Carrega aí, Tiago. Depois de me ter saído uma faca. Opá. Só se me saísse o M4 aqui. Meca Ingress. Uma Meca Ingress. Original Fábrica. São 85 euros. Se sair Star Trek. Original Fábrica. 190 euros. Olha. Primeiro droga. Isto não vale merda nenhuma. É que mesmo vermelho, que é raro, não vale merda nenhuma. Original Fábrica. Querem ver? Nem 20 euros. 5 euros. Original Fábrica. 5 euros. É das mais raras. Agora isto não faz o que se quer a paz. É das mais raras. Cancela. Cancela. Cancela o CS. Esquece. Esquece. Caga no CS, Tiago. Acabou, mano. Acabou. Este é o mesmo útero. É despedida. Ou ele me dá aqui uma bruta faca nestas caixas. Ou é a despedida, mano. Tem que ser uma bruta faca. Basta uma faca de 400 euros. Só para pagar o case opening. Epá. Que brincadeira. Nunca na vida vai me dar uma faca. Dá uma faca apagada. Posso fazer quick opening. Quick opening. Bimba. Lixo. Another one. Lixo. 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 Tem faquinha. Só que não. Só o lixinho. Jesus. Lizar em grande tal. Zé. Tudo azul. Aqui duas coxinhas e uma vermelha. O que é que isto deu? 6 euros e meio. Vamos a mais 20. É sim. O chat GPT não mentiu, não é? Ele disse que vinha faca. Ele disse aquelas duas. Meio faca. Isso é verdade. Não podemos mentir. Nesse aspecto não podemos criticar. Vamos para as últimas 10. É o que é. Últimas 10 caixas, my friends. Estamos de muita sorte. Saímos a faca. Tivemos a cena da chance e saímos a faca. Mas é a faca errada. Estou mesmo triste. Estou mesmo destruído. Estou mesmo destruídas. Não merecia. Após tanto tempo sem sacar uma faca. Sacamos das melhores facas de sempre. 150 paus. Não se faz. Isto não se faz. O chat GPT só me resta a agradecer. Ok? O chat GPT só me resta a agradecer. O chat GPT só me resta a agradecer. Vou te agradecer. Porque realmente a calda foi boa. Tu saí as duas caixas. Tu saí faca e saiu. Pronto. Para a próxima eu tenho que perguntar. Facas caras. Caras. Não é? Baratas. Baratas não paga o case opening. Última caixa. Item especial raro. É isso que nós queremos. O que é? Não. O que é? 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 Assim na loucura. Espere aí. Duas caixas de armas CSGO. Onde pode sair Lightning Strike. Caixas armadas. Cada caixa destas são 90 euros. Que eu já estou maluco. Ou seja, gastámos no total 600 euros neste caixão. 600. Assim gastámos 600. Aqui sai uma caixas armadas de parte da casa toda. Opa. Nem aqui. Não adianta Tiago. Encerra. Encerra. Ficam 10 euros neste tipo. Ficam 10 euros. Ainda por cima fica no meio de hoje. Já vou olhar a Deus. Adeus.